E quem aqui nunca comprou um produto pela internet ficou em dúvida a respeito da originalidade daquele produto, né, gente, se ele era ou não era original. Isso realmente acontece com bastante frequência, tá? Muitas pessoas chegam no meu Instagram pedindo dicas, né, pra saber se o produto que comprou na internet é realmente um produto original. Daí me falam a loja que compraram, me mandam foto de textura do produto, da embalagem, pra conseguir identificar. Eu já passei por isso. Quem não tá passando por isso, alguma vez na vida já passou. E hoje, então, a gente vai falar a respeito disso, né, venho trazer dicas pra vocês de como evitar e como identificar a forma mais certeira pra você identificar se aquele produto é ou não é original. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que o produto não dá certo no seu cabelo, não é parâmetro pra você dizer se o produto é ou não é original, tá? Porque é o que eu falo aqui pra vocês, não é porque um produto é bom que ele vai ser bom pra todos os tipos de cabelo. Um produto pode muito bem trazer um excelente resultado em um cabelo descolorido e um cabelo alisado não trazer um bom resultado. Por isso, o melhor, seja pra você comprar produtos importados ou produtos nacionais, é identificar a necessidade do seu cabelo, né, identificar qual a proposta de tratamento daquele produto e se aquela proposta de tratamento tá adequada pra necessidade do seu fio. Porque não é porque 99% das pessoas gostam do resultado de um produto e 1% não gosta e você faz parte desse 1%, infelizmente, que você vai dizer que aquele produto é falsificado. Lá no Reclame Aqui a gente vê muitas pessoas duvidando da originalidade de vários produtos e levando em consideração realmente o fato do produto não ter dado certo aí, trazido um bom resultado pro seu cabelo. E isso realmente não é parâmetro, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que uma coisa que a gente tem que atentar é as características realmente físicas do produto. Mas essa questão, assim, de densidade, ai, comprei um produto, tava um pouco mais denso, agora tá um pouco mais fluido, será que é um produto falsificado? Isso também, gente, varia muito de loja de fabricação. Tem loja de fabricação que o produto vem com a textura um pouco mais densa realmente, outros lojas de fabricações aí vem uma textura mais fluida. Também depende muito do clima da região que você tá, se tá mais frio, se tá mais calor. Por exemplo, aqui onde eu moro no inverno faz bastante frio, então no inverno a textura dos produtos, de modo geral, fica bem densa, fica bem mais gracinha. No verão fica mais emoliente, fica mais fluido. Então é uma coisa que você deve levar em consideração, tá? Não é porque um produto que você comprou uma vez tava mais denso, agora tá um pouco mais fluido, que é um produto realmente falsificado. Isso também não é parâmetro pra você identificar se o produto é ou não é original. Já com relação à coloração do produto, sim, né? Por exemplo, a gente tinha antigamente a máscara Xtreme da Hediken, era uma máscara que tinha a coloração azulzinha. A nova versão tá vindo branquinha. Então as pessoas que estão comprando a nova versão já estão recebendo a máscara, né, com a coloração branquinha e ficam na dúvida. Bah, eu vi na internet que a coloração da máscara é azul, mas a minha veio branca, será que é um produto original? E sim, gente, nesse caso sim, tá? Quem tá comprando aí as novas versões da Xtreme da Hediken vai receber uma máscara branquinha e a coloração é realmente um bom parâmetro pra você identificar se o produto é ou não é original, tá bom? Porque muito dificilmente uma máscara é fabricada branca e você vai receber uma máscara rosa e vai ser uma diferença aí em loja de fabricação. Não tem essa questão porque pra ter uma coloração em algum produto é preciso que tenha na composição ali algum pigmento adicionado. Esse pigmento faz parte da composição oficial aí do produto, então não vai ter com uma máscara ter pigmento e na outra formulação não ter pigmento, porque qualquer ativo que você tire ou coloque da formulação do produto vai alterar aí a característica do produto, né, e pra isso a marca sempre informa que o produto foi reformulado ou não. Se não houve informação de alteração, de reformulação de produto, troca de embalagem nem nada, tem que ficar atento a essas características, tá bom? E claro, né, embalagem também é uma coisa que o pessoal sempre deve ficar atento, a gente tem algumas marcas que são bem características, então são mais difíceis de serem aí falsificadas. Vou trazer pra vocês os produtos da Joico que agora vem mais característico ainda, né, os produtos da Joico são bem difíceis de você confundir, é um original com uma falsificada porque são produtos que têm características específicas. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que quando vocês compram de lojas oficiais, é dos grupos, é das marcas aqui no Brasil, no caso da Joico, vem com esse selo de originalidade, então se o produto for comprado de uma exportadora que é reconhecida, que é oficial e que é autorizada a vender esse produto aqui no Brasil, você vai adquirir o produto com esse selo de originalidade. Isso não quer dizer que o produto que você comprou que não tem esse selo é falsificado, tá? Principalmente quando você compra em Mercado Livre e Shopee, porque geralmente os vendedores, né, que vendem os produtos em Mercado Livre e no Shopee, compram fora do país ou na Argentina ou no Paraguai pra revender aqui no Brasil, então esses produtos sim, são produtos também que podem sim ser produtos originais, mesmo não tendo esse selo de originalidade que só vai ter em lojas que são oficiais, né, que são autorizadas aí a vender os produtos aqui no Brasil. Mas voltando aqui às características dos produtos da Joico, né, agora as novas versões dos produtos da Joico, tá vindo com esse Joy aqui na tampinha, então todos os produtos que vêm com a nova tecnologia que é a Smart Release, que vem descrito aqui na frente da embalagem, vão vir com esse Joy aqui de Joico na tampinha do produto. É um detalhe que a gente não tinha na versão antiga, então se você comprar a versão antiga e não tiver esse Joy aqui, não se preocupe, tá, porque realmente na versão antiga a gente não tinha, na versão antiga a gente tinha aqui também outra tecnologia que era a peptídeo bioavançado, que também vem descrito aqui na frente. Todos os produtos que vêm com a Smart Release e vêm com esse Joyzinho aqui na tampinha do produto, que eu acho que é uma característica que você deve ficar atento na hora de comprar o seu produto e verificar a originalidade dele. A textura dos produtos da Joico também são sempre as mesmas, tá gente? Por exemplo, Mostry Recover é uma máscara que eu utilizo há muitos anos e eu nunca comprei essa máscara com uma textura diferente, é sempre uma textura amanteigada, amarelinha, né, tem uma coloração amarelinha, uma fragrância bem característica. A nova versão agora tá vindo levemente menos amanteigada que a versão antiga, que era um pouquinho mais densa, um pouquinho mais pesada, mas ainda assim é uma máscara amanteigada, que tem uma característica, é uma fragrância bem característica, uma textura bem característica, a embalagem também. É sempre esse material mais emborrachado, então eu acho que é mais fácil de conseguir identificar. Sense Science também é uma marca que eu acho bem difícil de ser falsificada, tá? Por exemplo, Iner History é uma máscara que a gente via muitas falsificações na internet e o pessoal realmente conseguia falsificar a fragrância, era a mesma fragrância, se tu sentia isso, tu diria que era a mesma máscara. Mas a textura era realmente bem difícil, tá? A versão antiga da Iner History, ela também foi reformulada, tá? Vale falar pra vocês, a gente já tem resenha aí da nova versão aqui no canal. Então a versão antiga tem uma textura branca, um branco gelo mais amanteigada e ninguém conseguia falsificar, a gente olhava uma ou outra na hora, tu conseguia ver qual que era original e qual que era falsificada. A nova versão agora tá vindo um pouco mais cremosa, a textura é mais cremosa, então tá mais fácil de ser falsificada. Então a minha recomendação é sempre comprar em lojas oficiais, porque aí é certeza que você vai comprar um produto original, ainda mais que agora a máscara tá mais fácil. A textura tá bem semelhante às texturas falsificadas que a gente via anteriormente, o que não acontecia com a versão antiga, porque, né, gente, era muito característica aquela textura, nunca consegui ver nenhuma falsificação dela. Recentemente a Senscience fez um post, tá, de como identificar a originalidade dos seus produtos, eu vou deixar o link desse post aqui no box de informações pra vocês, quem quiser passa lá pra conferir as diquinhas que eles deixaram, né, pra identificar se o produto é ou não é original. E uma marca que é bastante, né, bastante falsificada, que a gente vê muitas réplicas aí na internet, são os produtos da L'Oreal Profissional. E aqui entra aquela questão da tampinha, que muita gente toma como parâmetro pra dizer se o produto é ou não é original. Deixa eu pegar aqui essa máscara que eu comprei recentemente, eu trouxe testando e falando dela aqui pra vocês. Essa aqui eu comprei na loja Amo Beleza, tá, que é uma loja autorizada do Grupo L'Oreal aqui no Brasil. E eu postei essa máscara lá no meu Instagram, e uma seguidora veio dizer que a máscara aparecia que não era original. Gente, eu só recomendo pra vocês lojas que eu tenho confiança, lojas que eu compro, que eu tenho experiência, e que eu sei da procedência dos produtos. Mas como eu tô sempre indicando produtos, indicando lojas aqui pra vocês, eu acho melhor ter 100% de certeza, né, antes de falar alguma coisa aqui, pra não restar nenhuma sombra de dúvidas. Então eu entrei em contato com o saque da L'Oreal, eu vou deixar o link do saque aqui pra vocês, tá. Vocês podem entrar em contato ou via telefone, ou via e-mail, via WhatsApp, ou bate-papo, que é rapidinho ali na hora, você entra em uma fila de espera, quando chegar a sua vez, um atendente vai te atender e tirar aí as suas dúvidas. Então lá você pode tirar dúvidas se a loja que você comprou é uma loja parceira do Grupo L'Oreal aqui no Brasil, se ela é autorizada a vender os produtos aqui no Brasil, se o produto que você comprou é um produto realmente original. E assim, antigamente no site da L'Oreal, a gente tinha uma lista de lojas, né, que eram as lojas autorizadas a vender os produtos do Grupo aqui no Brasil. Atualmente eu acho que não tem mais, porque eu procurei por tudo e não encontrei. Por isso eu entrei em contato com o saque. Eu até tinha postado já pra vocês aqui no canal, também já tinha postado lá no Instagram, só que como faz muito tempo, a postagem se perdeu. Então eu entrei em contato com o saque, e eles me confirmaram que a Anubeleza sim é uma loja autorizada do Grupo, inclusive mencionou outras lojas também, que eu vou botar aí na tela pra vocês. Então eles garantem a originalidade dos produtos que são vendidos aí por essas lojas, tá? E o que que acontece com essa máscara aqui? O padrão das tampinhas da L'Oreal agora são tampinhas lisas, tá? Assim como acontece com a máscara aqui Vitamino Color. Todas vêm com essa tampinha lisa. E essa aqui veio com a tampinha com os risquinhos, né? Que muita gente diz que quando vem com esse risquinho é porque o produto é falsificado. E mesmo a tampinha vindo fora do padrão, gente, a L'Oreal garantiu a originalidade e a procedência do produto. Mandei foto do produto, da embalagem, da textura, da validade, do loja de fabricação. Mandei a nota fiscal e depois de receber todas as informações, e mesmo tendo essa diferença aí do padrão da tampinha do produto, eles confirmaram que é sim um produto original. Então a tampinha realmente não é um parâmetro, né, 100% confiável pra você dizer se o produto é ou não é original, tá? Além de comprar em uma loja confiável, vocês podem sim entrar em contato com o saque da marca. Pra mim é a forma mais segura, a forma mais certa de você realmente ter certeza que aquele produto é ou não é original. Porque eles sabem, né, quais as características, quais os padrões que eles seguem pra formulação dos seus produtos, das suas embalagens. Então ninguém melhor que eles pra dizer se o produto que você comprou é ou não é original, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante, gente, nos produtos que estão vindo agora, todos os produtos do Grupo L'Oreal, é esse QR Code aqui na embalagem, que quando você aponta a sua câmera pro QR Code, ele te encaminha direto pro site da L'Oreal com mais informações a respeito do produto. Seja os produtos da L'Oreal Profissional, La Roche-Posay, Redken, também acho que tem. Então você aponta a sua câmera aqui, é o SEV também tem, então você aponta a sua câmera e ele vai te levar direto pro site com mais informações aí a respeito do produto. Isso já tem nos produtos do Grupo L'Oreal, nos produtos da Haskell também já tem isso. Se você lembra alguma outra marca que também já trabalha com QR Code, pode colocar aqui pra mim nos comentários que eu acho que é uma ideia maravilhosa. Que eu acho que é uma coisa mais difícil de falsificar, porque qualquer mudança aqui no código, né, vai te encaminhar pra um lugar diferente, que não vai te encaminhar pra lugar nenhum. E aqui não, você aponta e te encaminha pro site oficial da marca com mais informações a respeito do produto. Então eu acho que é uma coisa bem boa e super válida pra você identificar se o seu produto é ou não é original. Mas assim, gente, pra não ter erro, pra você realmente ter certeza de que tá comprando um produto original, a melhor coisa é sempre comprar em uma loja autorizada da marca que você tá comprando aí os produtos. Se for do Grupo L'Oreal, alguma loja autorizada do Grupo L'Oreal aqui no Brasil. A gente sabe que a única loja oficial do Grupo L'Oreal aqui no Brasil, L'Oreal Profissional, é a Loja Segredos de Salão, tá? Tanto que no site da L'Oreal Profissional aqui no Brasil, eles têm um link lá que te encaminham direto pra essa loja. Então todos os produtos que vocês compram na Loja Segredos de Salão é certeza de serem produtos originais. Mas além dessa loja oficial, o Grupo também tem lojas parceiras, né, lojas autorizadas a vender os seus produtos aqui no Brasil. Eu vou deixá-las linkadas aqui no box de informações pra vocês. Então são lojas de confiança. Mas o que acontece também é que muitas pessoas não compram nessas lojas porque geralmente o preço tá um pouco mais elevado, né, gente? A gente sabe disso. Então lojas menores que não são tão conhecidas, né, até pra ganhar um pouco mais de visibilidade, colocam os produtos com preços mais baixos, né, pra vender os seus produtos. Então você também pode entrar em contato com o saque da marca que você tá adquirindo aquele produto pra ter certeza se aquela loja é uma loja autorizada a vender esse produto em questão. Em caso das pessoas que compram em Shopee e Mercado Livre, tá, porque eu já comprei também muito tratamento importado no Mercado Livre. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu dou dicas de como comprar produtos importados no Mercado Livre originais. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês, tá? A minha dica pra você que vai comprar em Mercado Livre e Shopee é sempre comprar algum produto que você já tem experiência, que você já tem conhecimento, que você já conhece textura, que você já conhece embalagem, que você já utiliza há muito tempo. Porque aí fica mais fácil você conseguir identificar se o produto é ou não é original. Porque se não for, gente, sempre vai ficar aquela pulquinha atrás da orelha. E se você não conhece o produto, pelo menos conheça alguém que consiga identificar se aquele produto é realmente ou não é realmente o produto original. Uma certa vez eu decidi comprar um fracionado no Mercado Livre do kit CPR da Sense Science, que é um kit que eu utilizo há muitos anos. Eu conheço esse kit de ponta a ponta, conheço textura, fragrância, conheço tudo. Enfim, comprei o dito kit no Mercado Livre, o passo 1, passo 2, né, passo 2 veio bem certinho, creme, com a mesma textura, com a mesma fragrância, o mesmo sensorial, o mesmo tudo. E o passo 1, que é o gelzinho, acho que colocaram shampoo no lugar, gente. O negócio fazia espuma, o negócio era perolado, fragrância totalmente diferente. Então, na hora que eu vi, eu nem precisei abrir, porque tinha vazado um pouquinho da embalagem. Só por sentir a fragrância, eu já vi que não era o produto original. Então, fica bem mais fácil, quando você já tem o conhecimento a respeito daquele produto em questão, saber identificar se é ou não é original, né. Porque na internet tem de tudo. Tem gente muito sincera, muito verdadeira, que tá fazendo um trabalho muito legal, mas tem gente que também tá aí, né, pra dar o golpe no primeiro que aparecer. Então, todo cuidado é pouco. Mas é isso aí, né, gente. Esse é o vídeo de hoje, e se você tem mais alguma dica de como identificar se um produto é ou não é original, coloca aqui nos comentários, né, gente, porque dica boa, como eu falo pra vocês, é dica compartilhada. Esse, então, é o nosso vídeo de hoje. Se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de avaliar, deixar aquele joinha maroto, né, que você ajudou muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Um beijão e até a próxima!